Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje é um videozinho de comprinha. Eu juntei algumas coisinhas que eu comprei, tanto de maquiagem quanto acessórios para o celular e vim aqui para mostrar para vocês. Mas antes disso, eu gostaria muito de agradecer a cada uma de vocês. Eu não vou cansar, não vou me cansar de agradecer. O canal, ele vem crescendo aos pouquinhos, eu sei que, é claro que eu gostaria que ele tivesse, bum, crescido um monte, mas isso não é o mais importante. Quando eu comecei o canal, começou com uma brincadeira, ainda estou para gravar esse vídeo para vocês junto com a Ana, começou com uma brincadeira e hoje eu fiz muitas amizades, bastante gente e isso para mim é o mais importante, foram as amizades que eu fiz aqui. Eu gostaria de agradecer muito a cada uma de vocês pelo carinho, recadinho. O momento que eu mais gosto é quando eu recebo um recadinho e eu sento e vou escrever de volta, mesmo que eu escreva curtinho, gente, vocês aqui me perdoem por não, muitas das vezes não escrever muita coisa porque são vários recadinhos e eu quero escrever, eu quero responder um por um. tempo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo, tenho o maior prazer de responder vocês, do mesmo jeito que vocês tiram um tempinho para me deixar um recadinho, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é também tirar um tempinho para responder os recadinhos que vocês me mandam. Então vamos parar um pouco de blá, blá, blá e vamos mostrar os produtivos. Então o primeiro que eu vou mostrar é esse aqui para fazer a sobrancelha, para você consertar, ajeitar a sobrancelha, marcar, aumentar, diminuir a sua sobrancelha, é esse kitzinho. Eu já mostrei, vou até abrir aqui, eu devia ter pego, esqueci. Eu tenho esse daqui da Anastasia que eu ganhei, é um jogo, olha como é que o buraco já está nesse aqui. Mas é um jogo muito caro, eu acho muito caro, quase 50 euros essa caixinha. Essa eu ganhei, não comprei. Então, como já está quase acabando, eu já fui procurar alguma coisa, algum kitzinho que eu gostasse e que fosse bom também. A Catarina me falou desse joguinho que ela vinha usando, que ela estava gostando, bem baratinho. Ele sai por R$3,99 e realmente é muito bom. Você abre aqui embaixo, ela vem uma pinça, vem um pincelzinho, que eu uso esse pincelzinho também. Eu chego bem, é bem pequenininho, mas dá para você usar. E o joguinho é esse aqui, olha. Ele vem uma cor mais clara e uma mais escura e um espelhinho. Claro, eu não uso esse espelhinho que eu acho muito pequenininho. Mas, se você for usar, levar na bolsa, ele é ótimo, tá? E, gente, maravilhoso. Se eu for comparar com outro, de fundo do meu coração, não é nem pelo dinheiro, mas realmente que é bom, eu fico com esse daqui. O outro é muito bom, muito bom mesmo. Os produtos da Anastasia Beverly Hills são maravilhosos para sobrancelha, mas esse aqui não fica atrás. Eu venho me impressionando, me impressionando com os produtos da Catrice. Eles estão cada vez bolando, fazendo produtos, lançando produtos que é muito parecido com produtos de grandes marca. E qualidade também muito boa. Vocês sempre me perguntam, Cristina, você tem algum site que você compra? Esses produtinhos aqui eu compro na drogaria aqui perto de casa. E isso é uma vantagem aqui, eu creio, da Europa. Mesmo os produtos de marca ou os mais baratinhos, nós temos fácil acesso. Por isso que muitas meninas que moram fora têm tanta coisa, ou então conseguem comprar coisas que às vezes aí no Brasil parece tão, parece não, são tão caras. E esse aqui, mas eu tenho sim um site, esse que eu ia falar, uma menina, eu gosto muito dela. Logo, eu lembro quando eu abri meu canal aqui, não foi nem para fazer vídeo, foi mais um canal de, de, para estar escrevendo alguma coisa, mandando um recadinho para as meninas, me inscrever nos canais. E ela foi um dos primeiros canais que eu me inscrevi, foi da Drica Matheus. Ela tem uma lojinha maravilhosa, preço super bom. Gente, eu não ganhei nada dela, não estou ganhando aqui para fazer nenhuma propaganda para ela, mas é porque eu gosto dela e conheço o trabalho dela. Então vocês procuram aí no YouTube, que vocês vão ver muitas meninas que receberam caixinha, receberam assim, coisas que você já, que compraram na lojinha dela, o capricho que ela tem com as suas clientes. Então é por isso, gente, se vocês quiserem comprar algum produto da Catriz, da Essence, passa lá e eu vou deixar aqui embaixo o link da lojinha da Drica Matheus. Então esse aqui é um produto que eu surpreendi, com preço bom, bom maravilhoso e uma qualidade excelente, maravilhosa. E, gente, não pude deixar, né? Olha essa caixinha, é a nova palhetinha. Se eu não estiver enganada, saíram três cores, tá? E eu peguei a verde, também bem baratinha. Olha isso aqui, deixa eu tirar isso aqui. Olha as cores, que coisa mais linda. Um verde, um verde, uma clarinha, um marronzinho, um champanhe, eu vou mostrar aqui pra vocês. E o que me deixa impressionada, olha isso aqui, é a pigmentação dessas palhetinhas da Catriz. Muito, vou limpar aqui a mão, gente, senão daqui a pouco eu me borro tudo. Mas muito, muito boa, muito pigmentada e boa e barata. Eu já comentei com vocês, já comprei algumas palhetinhas da Chanel e tudo. Não fiquei tão satisfeita. As cores lindas, cores maravilhosas, mas a pigmentação é muito pouca. As palhetas da Catriz é uma pigmentação super boa, muito boa mesmo. Então eu fiquei apaixonada. Quando eu vi, deu vontade de pegar as duas palhetinhas. Mas como eu tô nessa de... Cristina, se segura um pouco, porque eu tenho muitas sombras, mas eu peguei só essa daqui, que é também uma palhetinha prática pra você colocar na sua bolsa. Eu vou deixar aqui embaixo os nomes, nome, número e cor, tá? Porque eu não... Os nomes são bem pequenininhos e eu não vou conseguir ler. A outra coisa que eu comprei foram esses dois lápis. Um é contorno pros lábios, olha a cor é essa. Espero... Espero que dê pra ver. No último vídeo que eu mostrei batons, vocês falaram que não tava dando pra ver, gente. Eu espero... Tô gravando o celular e espero que dê para ver. Eu vou deixar também um nome, tá? Desse... Desse lápis para os lábios, contorno dos lábios, que também é da Essence. Todos os produtinhos que eu vou mostrar aqui é tudo da Essence, tá, gente? Eu fui na farmácia e... Esse daqui também é um outro lápis para sobrancelha, tá? Olha a cor. Ele é bem clarinho mesmo, gente. Não é pra... Marcar a sobrancelha, ficar aquela coisa preta, não. Tá vendo? Eu fiz a minha sobrancelha já há muito tempo. Eu comentei com vocês. Eu fiz... É... É uma irmã da minha igreja. Ela tem... Ela trabalha com isso, tá? Fazendo... É... Maquiagem definitiva. Então, ela fez a minha sobrancelha. É linda. Eu adorei. Ficou maravilhoso. Só que eu tinha que retocar depois de três meses. Estava aqui na Holanda, não pude retocar. Então, é... Um dos motivos que eu uso muito... Eu tenho a sobrancelha... A minha sobrancelha é bem ralinha, gente. Hoje eu fiz com os dois kits. Eu usei o lápis e eu usei esse... O kitzinho que eu mostrei pra vocês, olha. Ela é muito... É... Fraquinha. E eu não gosto... Quando essa... A irmã fez essa... A minha sobrancelha... Ficou linda. Porque eu pedi... Clarinha. Eu não gosto daquelas coisas que parecem taturana, sabe? Aquelas minhoconas que nada. Que você olha de longe e chega a sobrancelha depois de vocês. Eu não gosto disso. Eu... Eu queria uma coisa assim, um marrom bem clarinho. Então, ela testa. Vai ver a cor da sua pele. Ela faz um trabalho profissional maravilhoso. Eu vou procurar o link dela e deixo aqui pra vocês também. Quem sabe vocês moradoras do Rio de Janeiro e queiram passar lá pra fazer a sua sobrancelha também. Então, eu uso... Procuro sempre esses kitzinhos, alguma coisa pra tá... É... É... Melhorando o aspecto da minha sobrancelha. Um outro kitzinho pra sobrancelha também é esse aqui que eu achei também da Catrice. Gente, ele é fofo demais. Olha, ele vem assim, ó. Uma sescovinha. Claro que você usa assim, né? Pra levantar. Essa aqui é pra... Pra quando você tiver mesmo fazendo a sua sobrancelha, sabe? Tirando pelinho, depilando a sobrancelha. E vem também essa... Parece uma... Uma navalhazinha, sabe? O que você faz aqui. Tira esses... Os penuzinhos, sabe? Aqueles... Aqueles peninhos bem fininhos que ficam aqui. E quando eu vou fazer... Eu vou até Roterdã, então ela faz. A menina faz. Fica bem bonitinho. Demorou uma semana depois, começa a crescer. Então, esse kitzinho eu comprei pra isso. Sabe? Pra tá... É... Ajeitando a sobrancelha também. Deixando ela ajeitadinha como... Como se fosse no primeiro dia que eu fiz. O que eu gosto da Catriz também, justamente é isso. Essas bolsinhas. Então, você deixa esse tipo... O produto bem guardadinho. Bem protegido, tá? Então, veio duas. Se eu não estiver enganada, foi três e alguma coisa. Esse joguinho. E eu me apaixonei pelo joguinho. Comprei logo. O outro é esse aqui, ó. É uma pinça, gente. De colocar cílios postiço. Eu não sou muito de usar cílios postiço. A não ser uma festa, alguma coisa assim que eu tenho que usar. Mas no meu dia a dia... Olha, hoje mesmo eu passo duas, três, quatro, dez vezes o rímel. Para não usar muito cílios postiço. E olha isso aqui, gente. Eu sempre tentei com a pinça. Só que com a pinça, se você não tiver com muito cuidado, bem relax, bem com calma, você acaba furando o teu olho, né? Se você não colocar com muita... Tem uma precisão para colocar os seus cílios, você pode machucar o seu olho. Esse aqui não. A pontinha, ele é toda... Essa ponta inteira, ele é todo de ferro, mas essa ponta é emborrachada. Então, você pega seus cílios e encaixa, ó. E se tiver que bater, olha, é uma borracha, não machuca, não tem ponta. Eu ainda não usei. Eu já vi algum review dele em canal aqui de meninas holandesas. E adorei, gente. É um acessóriozinho assim que eu acho que vai me ajudar bastante. Porque ele pega... A pinça acaba pegando alguns pelinhos e se você não tiver enganado, até corta o seu cílios postiço. Ele, por ser emborrachado, e olha, e é grandinho aqui, eu pego quase o cílios postiço todo. Então, eu espero que me ajude bastante nessa luta para colocar... Porque eu acho que todo mundo tem sempre uma guerrazinha para colocar o cílios postiço. Então, também foi três e alguma coisa esse aqui, tá? Não lembro com precisão o preço, tá? Outra coisinha que eu comprei foi um joguinho. O joguinho veio uma lente, a capinha. É uma pena que eu comprei. Dois dias depois, chegou o meu iPhone 6. Então, o meu iPhone 5 eu dei para o meu marido, né? Sempre assim. Ele deixa eu ficar com o mais novo e o mais velho eu passo para ele. Mas quando eu for tirar alguma foto, eu posso usar também. Então, ele veio com isso aqui, olha. A capinha vem com uma bolsinha muito fofinha, olha. Tudo para você guardar, gente. Para guardar bem. E veio essa lente. Eu queria tanto essa lente, gente. Eu comprei isso aqui na Lidl. É um supermercado que tem aqui. É um supermercado popular. Mas tem muita coisa legal. Então, olha. É uma lente, um zoom, né? Uma lente, ó. Aí você, como se tira, parafusa aqui, ó. E tira a foto, né? Dá o zoom e tira. Olha que lindo. Agora é uma pena que eu não vou poder usar no meu iPhone 6. Mas não tem problema. Porque quando eu for tirar alguma foto, zoom, alguma coisa, eu tiro com o celular do meu marido, então. Então, veio nessa bolsinha e veio o tripé que eu vou estar mostrando para vocês agora. E aí, esse pezinho aqui que eu estou gravando agora. Olha, eu estou adorando. Também veio no kitzinho desse supermercado Lidl. E a outra coisinha que eu comprei também é uma lente. Olha. Veio essa... Na outra também veio, ó, gente. Esse paninho aqui para você limpar a lente. Aqui também veio. Um paninho para limpar a lente. Esse primeiro jogo que eu mostrei com a lente grande foi o tripé, a lente e a capinha, foi R$ 11,90. E esse daqui foi R$ 4,90. É a lente olho de peixe. Olha. Eu vou tentar tirar uma foto aqui com essa lente e vou deixar aqui no final do vídeo a foto da lente, tá, gente? Olha que fofa. Fica lindo. Eu gostei muito da foto. Eu tirei algumas fotos com ela e gostei. Esse aqui foi R$ 4,90. Esse joguinho também eu comprei lá no Lidl. Então foi isso, gente. Ah, vocês sempre me perguntam qual é o esmalte que eu estou usando e qual é o batom que eu estou usando. O batom que eu estou usando hoje é o Candy 116. Eu vou deixar ele aqui embaixo. Da Estela Aldeia. É um batom que eu usei muito, gente. Ele estava meio jogadinho aqui e hoje eu coloquei ele. Olha como é que ele está. Está só o finzinho dele, olha. É da Estela Aldeia. Eu adoro esse batom. Ele cheira maravilhoso os batons da Estela Aldeia. É esse aqui. E o esmalte que eu estou usando é esse aqui da Kiko. Também eu já mostrei para vocês. Olha, é esse aqui. É bem clarinho hoje. Resolvi botar algo bem clarinho. E eu vou deixar aqui embaixo também o nome do batom e do esmalte. Então foi isso, gente. Olha, um grande beijão. Estava morrendo de saudade de vocês. Não esqueça de me deixar um joinha. Claro, se você gostou do vídeo. E também não esqueça de se inscrever aqui no canal. Tá bom, gente? Um grande beijão para todas vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Tchau, meninos. Tchau, meninos.